Oi, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de ciências? Então, se acomoda aí no sofá, na cadeira, na cama, aonde tiver e preste atenção aqui porque a aula de ciências vai começar. Eu sou Larissa Timote, uma mulher negra de cabelos cacheados, estou vestindo uma camiseta branca com um kimono estampado. O fundo aqui é de branca com uma florzinha do lado que a minha aluna Fernanda Fernandes me deu. Agora, eu vou mostrar pra vocês esses artigos e reportagens falando sobre câncer de pele. A incidência de 80% de câncer de pele em adolescentes, que o câncer de pele é o câncer de mais incidência no Brasil e que cada ano está aumentando mais. E eu pergunto pra vocês, vocês sabem o que é um câncer? O que tem a ver isso hoje, professora? Por que a gente está perguntando sobre câncer hoje? Pensa aí o que pode ser um câncer de pele? E no final da aula, a gente tenta responder isso junto. Agora, a citologia é a parte da biologia que estuda as células. Célula é a unidade fundamental do ser vivo, ou seja, todo ser vivo é formado, é constituído por células. Essa palavra foi usada em 1667, a primeira vez, por Robert Hooke. Essas células, elas podem ser observadas através dos microscópios, porque elas têm micrômetros, elas são bem pequenininhas. O microscópio óptico aumenta até 2 mil vezes a imagem. Olha que legal a imagem vista do microscópio óptico. Já o microscópio eletrônico, ele é bem mais sofisticado. Os seres vivos, eles podem ser unicelulares, como essa ameba, ou pluricelulares, como seres humanos. Os seres unicelulares são formados de apenas uma célula, e os seres pluricelulares formados de várias células. Existem várias formas de células diferentes. Isso depende muito da utilidade, da sua função no organismo. Algumas células são chamadas de células eucariontes e outras de procariontes. E nós vamos ver essa diferença aí agora. Observem só. De acordo com a estrutura celular, os seres vivos são divididos em dois grandes grupos, os procariontes e os eucariontes. As células procariontes vão ter algumas características. Elas são células sem membrana nuclear, ou seja, seu DNA vai estar espalhado no citoplasma, com ausência de organelas com membranas. A fotossíntese e a respiração celular ocorrem na membrana celular. São células mais antigas da Terra. E todas as bactérias são constituídas por células procariontes. A gente pode observar aqui, ó, o plasmídeo, a membrana celular, a parede celular dessa bactéria, o flagelo, o citoplasma e o seu DNA aqui, ó, livre. Lembrando que células procariontes são células sem núcleo. Já as células eucariontes são as células bem maiores e com o núcleo. Bem dividido, bem marcado aqui, certo? Elas são, tem núcleo com a membrana nuclear e o nucleolo. Tem uma grande variedade de organelas com membranas. A membrana plasmática, que aqui tá chamada de membrana celular, ela possui permeabilidade seletiva, ou seja, ela regula a entrada e a saída de substâncias da célula. Através dela, a célula recebe oxigênio e nutrientes e elimina gás carbônico e outras substâncias. Vamos ver aqui a estrutura da membrana celular. A membrana celular, ela vai ter essa estrutura de fosfolipídio com algumas proteínas. E são essas proteínas que regulam a entrada e a saída, certo? A célula vegetal, além da membrana celular, existe ainda mais externamente a parede celular. Observem aí, olha. A parede celular é essa camada aqui em verde, olha. Ela protege, ajuda a proteger e dá resistência às células vegetais. Ela é formada de celulose, tá ok? O citoplasma das células é a parte da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo, bem aqui dentro da célula. Ele é constituído por um material gelatinoso chamado de hialoplasma. É formado por águas, sais minerais, proteínas e açúcares. No hialoplasma encontra-se várias organelas, que são estruturas responsáveis por diversas atividades da célula, tais como a nutrição, a respiração da célula, além do armazenamento de substâncias. Em conjunto, elas são responsáveis pela manutenção da vida do ser vivo que possui essas células. Então, tudo que acontece da célula, que mantém a célula viva, está dentro aqui do citoplasma. Entre as organelas do citoplasma, a gente vai ter, de destaque, as mitocôndrias, que é a usina energética das células. Elas realizam respiração celular e liberam energia de que a célula necessita para suas atividades. Então, é aqui dentro da mitocôndria que é a produção de energia feita. Elas possuem duas membranas. Então, todas as suas mitocôndrias foram originadas da sua mãe. O seu pai não consegue transmitir, passar as mitocôndrias dele para você. Os ribossomos. Os ribossomos têm esses grãozinhos bem em roxinho aqui, ó. Os ribossomos fabricam as proteínas nas células e são organelas fundamentais no crescimento e regeneração celular. Ritossomos podem ser associados ao retículo endoplasmático e formar um retículo endoplasmático rugoso. Que é uma rede de canais e reentrâncias, onde circulam proteínas, gorduras, sais e etc. Várias outras substâncias. Quando o retículo endoplasmático não tem ribossomos, é chamado de retículo endoplasmático liso. Dentro do retículo endoplasmático liso, há muita produção de lipídios. O aparelho goldiense. O complexo de goldia ou o aparelho de goldia é formado por pequenas bolsas achatadas que produz certos açúcares, modifica e armazena proteínas e outras substâncias. Eles também produzem os lisossomos, são organelas responsáveis pela digestão celular. Dentro da célula vegetal, nós vamos ver alguns organelas que não existem na célula animal, como os vacúlos e cloroplastos. Observem aí. Os vacúlos são vesículas, pequenas bolsas que armazenam e transportam enzimas, água, e os cloroplastos. Os cloroplastos, eles são organelas presentes em apenas as células vegetais responsáveis pela fotossíntese. É dentro dos cloroplastos que acontecem a fotossíntese. O núcleo é a parte central de comando de atividade das células. Em geral, situa-se no centro da célula e é envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca. No interior do núcleo estão os cromossomos. Aqui a gente vê a cromatina, que vão formar os cromossomos. São o material genético da célula, o DNA. Os cromossomos ficam mergulhados na cariolinfa ou suculana, no material gelatinoso, dentro do núcleo. Esse DNA é que vai ter a função de transmitir os caracteres hereditários. Se esse DNA sofre alguma mutação, essa mutação pode causar uma doença para o ser humano, como o câncer, por exemplo. Depois de conhecer as estruturas das células, nós vamos voltar ao câncer. Câncer é o nome de 100 doenças diferentes que podem ser causadas pelo crescimento desordenado das células do corpo. Câncer surge a partir de alterações no DNA das células. Essas alterações no DNA das células, chamadas de mutações, vão fazer com que a célula se prolifere rapidamente e comece a atingir o funcionamento do organismo. Para parar isso, o tratamento do câncer pode ser feito por quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, cirurgia. Em alguns casos, os pacientes têm que combinar alguns tipos de tratamento para ter êxito. Agora, estudos são desenvolvidos para que esse tratamento seja aprimorado. A biologia molecular é muito importante para esse tipo de estudos. Agora, você quer ser um biólogo molecular por hoje? O desafio de hoje é acompanhar um estudo sobre câncer de colo retal. Num site muito legal da Universidade de Barcelona, esse estudo pode ser desenvolvido por você. Você pode ser o cientista que vai descobrir, que vai desenvolver essas etapas. Direto do site da faculdade, você vai investigar a cura do câncer colo retal e vai poder participar de cada etapa desse estudo. É uma experiência bem legal e você vai aprender muito. Outra dica bem legal para você não esquecer e fixar na sua mente tudo o que você aprendeu aqui nessa aula é construir um modelo bem legal de célula. Esses modelos aqui estão usando papéis reciclados, produtos reciclados. Mas você pode construir a sua com frutas, legumes e pode usar a imaginação para fixar. Depois você vai lá e coloca para a gente, mostra para a gente, hashtag Rio Educa na TV Ciências, que a gente quer muito ver seu trabalho. Agora que você já sabe que é um câncer, que você já sabe que é uma célula, se previnam, usem protetor solar e até a próxima aula.